Michael, primeiramente, bem-vindo, né? Você retornando ao clube, como é que foi a conversa para o seu retorno e faz um resumo da sua última temporada, né? Fora daqui. Quando eu recebi o contato, não tive nem dúvidas, né? Porque é um lugar onde eu sou muito feliz, sou muito bem acolhido e minha última passagem, graças a Deus, eu pude ir muito bem, né? Fiz um começo de temporada muito bom e que me proporcionou dar voos maiores, né? Agora, espero ajudar o ABC e meus companheiros a fazer uma excelente temporada. Bom, Michael, depois que você saiu daqui, foi Bahia, depois o CRB, né? E agora, por último, lá você acabou sofrendo uma lesão, ficou um tempo parado. Como é que está fisicamente e também nessa questão da lesão, Michael Douglas, 100% recuperado? Sim, esse ano eu tive uma lesão, né? A primeira da minha carreira e foi muito difícil para mim, né? Mas graças a Deus, estou 100% recuperado. Agora é só retomar a parte física para começar a temporada muito bem. Michael, já é a quinta semana, né? E se iniciando aí de pré-temporada no ABC. Obviamente que você chegou um pouco depois, mas como é que está sendo lidar aí com o grupo e principalmente com os trabalhos sob o comando do Marquiori? Ah, fico muito feliz pela recepção, né? Todos me receberam muito bem. E tive uma conversa com o professor Fernando, né? Ele me passou total confiança para desempenhar meu trabalho. Agora é só retomar a parte física, né? E ter ritmo e ir conhecendo meus companheiros para a gente fazer uma excelente temporada. Michael, como é que você vê, desculpa, como é que você vê essa disputa por posição, né? Você que é acostumado a ser utilizado em uma faixa do campo mais aberto. Ou você também, nesses últimos dois clubes, abriu uma versatilidade maior para o professor Fernando Marquiori? Ah, a gente procura sempre dar nosso melhor nos treinamentos, né? E deixar com o professor Fernando para ter a melhor escolha e quem tiver melhor vai jogar, né? A gente sempre procura dar nosso melhor nos treinos. E eu gosto de jogar pela ponta, mas por dentro ali eu consigo fazer também. Michael, qual está a expectativa de seu retorno agora, né? A equipe da BC e principalmente, o que a torcida pode esperar de você no decorrer da temporada? Ah, fico muito feliz em estar de volta, né? Na minha primeira passagem, a torcida não pôde estar na arquibancada, né? Mas agora espero ter eles perto da gente para a gente fazer uma excelente temporada. Michael, como é que você já vê esses dois amistosos, né? Vão ser cruciais para já desenhar o que pode ser o ABC para a temporada do ano que vem? Sim, sim. A gente vai fazer um excelente amistoso, né? Para ter a melhor equipe, para a gente chegar no campeonato e estar muito bem entrosado.